Alô, deixa eu deixar uma musiquinha enquanto a galera chega aqui na tiktok, já estou online aqui, mano. A musiquinha. Deixa eu ver como é que eu estou a minha imagem pelo... Bateria, está 33%, tiktok. Aí, vocês estão me ouvindo? Se estiver me ouvindo, GTA 8, por favor. Boa noite. A música não está tocando para vocês, porque eu acabei de perceber aqui que eu tenho que colocar ela no Firefox. Porque meu Google Chrome está configurado para tocar apenas na roxa. E, se você for a minha imagem, vai ficar telecoachina. Vamos lá, pessoal. O meu celular não está tocando para que eu encontre o celular e eu não estou... E aí, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto